Vamos receber então a nossa psicóloga com uma salva de palmas. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer ao Primeira Opção pelo convite de estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto tão delicado e importante. Que são os castigos físicos e o tratamento humilhante na educação dos filhos e das filhas. A prática de usar esses castigos filhos e humilhantes na educação das crianças e adolescentes é amplamente aceita pela nossa sociedade. E por isso mesmo é completamente invisível. E o pior, isso sempre acontece onde a gente menos espera, dentro de casa, cujos agressores são os próprios pais e mães. Posso fazer uma pergunta? Claro. Obrigada. Oi, Laura. Queria pedir para que a gente imaginasse a seguinte situação. Um pai bate num filho e ele é chamado no colégio. Rola um papo, mas nada se resolve. Ele é encaminhado para o conselho tutelar, também lá nada se resolve. E aí eu queria saber qual seria o próximo passo, aí a polícia mesmo? Olha, nesse caso, a justiça tem que ser acionada para que medidas mais duras sejam tomadas. Porque, afinal, batem criança e adolescente é crime. É, mas assim, será que não tem nada que possa ser feito para evitar aí a justiça? Olha, pelo que você está me descrevendo, infelizmente, parece que não há mais nada a fazer. Ao que parece, o pai do exemplo que você deu, ele não aceita nem mesmo conversar sobre o assunto, não é isso? É. Em alguns casos, quando um agressor desse tipo, ele é colocado diante de situações constrangedoras, às vezes, às vezes, ele até recua. Mas isso é até pior, porque pode até piorar as coisas. Na verdade, o único caminho é o diálogo. Aí, se não há diálogo, realmente, só resta a justiça. Obrigada. De nada. Gente, vamos ali, acabei de ter uma ideia. Vamos ali na cantina comigo, vem. Fala aí, Cris, que ideia foi essa, hein? Então, seguinte, se o diálogo não deu certo, a gente tem que partir para o constrangimento. Mas, Cris, você não viu o que a doutora Laura falou? Esse tipo de coisa só piora a situação. Cara, mas já está muito ruim. O caso vai parar na justiça. Vocês não acham? Eu estou dentro. Tá, estou dentro também. Qual que vai ser? Então, a gente vai lá, fala com a galera, fala com a Domingos também. Não dá para o João? É. Muitos pais ainda acreditam que um tapinha, um puxão de orelha, uma palmada, gritos e xingamentos são a melhor forma de impor limites, de manter sua autoridade. Será que dá para a gente comer só um minutinho? Claro. Mas, na verdade, se só nos convidinhos, ensinam, que a violência é uma forma legítima de resolver conflitos e diferenças. ensinam que o mais forte ou o maior tem o poder de usar a força física sobre o mais fraco ou o menor. ensinam que violência e amor combinam. Mãe, Alê, desculpa, eu sinto que eu tenho te tirado assim na palestra, acho que não foi um bom momento, né? Mas é que eu estou mega ansiosa para saber a sua resposta. E aí, você já pensou? Você topa me namorar? Então, Maria Cláudia, eu pensei sim, tá bom? Eu decidi sim e... Bom, você é uma garota super bacana, super legal... Ah, não. Ah, não, Alê, não, ó, para. Nem começa, tá? Com essa história de garota legal, garota bacana. Eu já sei que isso termina em toco. Droga! Ah, não! Acho que seria tão legal a gente namorar, sabe? Tanto para mim, quanto para você. E a gente ia ser um casal com o treino. Maria Cláudia, calma, calma, calma. Meu Deus, como você é ansiosa. Calma, mano. Então, como eu estava falando, você é uma garota super bacana e tem sido muito legal comigo. Então, eu... Eu topo namorar com você. Era isso que eu ia dizer. Você jura? Juro. Ai, meu Deus, eu queria que a gente não tenha lento. Quer dizer, a gente está namorando assim, já? É, eu acho que sim. Ai, meu Deus, eu sou tão doido. Obrigada, você foi minha expressão. Olha... Calma. Calma, que a gente tem que começar o nosso namoro em grande estilo. Tá. O que é a gente começar com um beijo Drácula? Ai, meu Deus do céu. Beijo Drácula, tá bom. Mas só me explica primeiro o que é beijo Drácula. Ah, é super fácil. É aquele que a gente beija, morde, dá uma sugadinha. Beija, morde, dá outra sugadinha. Tá bom. É, meu Deus. Deve ser legal, né? Vamos ver. Então, vamos ver.